Profite informática, se você quer comprar o seu microcomputador à pronta entrega, aqui eles chegam a entregar no mesmo dia a máquina, né Richard? Se bobear no mesmo dia, pode ligar de manhã mesmo à tarde e tá entregando o meu equipamento em casa. Então, ó, não bobeia não, vem pra cá porque tem máquina com preço bom, que é essa aqui. Com certeza, vamos lá, é um drone com 128, HD de 20, CD-ROM, fax, monitor de 15, estabilizador, impressora e o sistema operacional que é o Windows XP. Quanto? Por apenas R$ 1.989,00. Ou? Uma mais 24 de R$ 139,00. Tá, garantia. Garantia total de 3 anos, sendo 1 ano de peça e 2 anos de mão de obra dentro do nosso laboratório. Olha aí, assistência técnica aqui, tá? Laboratório aqui mesmo. Ou se tiver um micro aí também, qualquer probleminha, pode trazer pra cá. Com certeza, qualquer coisa. Configuração vocês montam aqui na hora, o notebook não tem como a gente mostrar porque ele vendeu os 4 que ele tinha que levaram hoje. É uma configuração total que estamos arrebentando de vender o notebook também. É sinal que o preço tá bom. Então corre pra Profite Informática, o endereço aqui, qual é, Richard? Avenida Nova Cantareira, número 618, telefone 6950 0757. Tudo à pronta entrega. Pronta entrega. Corra pra loja.